Hey pandas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu sou aqui com mais um vídeo de Kogama Sim, faz muito tempo que eu não trago Kogama aqui pro canal, mas vocês devem estar perguntando né, por que eu não trago Kogama? Porque eu tava com um gravador, que no caso é o Apoyosoft, que ele trava muito, dá muito lag, não sei como é que vocês falam E ele dá muito lag e tipo, agora eu encontrei esse novo gravador, que o link tá aí e não tem como eu tirar esse link da gravação Então né, mas ignorem esse link que vai tá aparecendo aí Gente, hoje eu tô aqui no parkour no pandinha kawaii, sério, olha esse parkour, que kawaii, sério Olha esses pandas aqui, tipo uma naianquetos, adorei Aqui tem aquele gatinho no facebook que eu adoro, o gatinho no facebook, que fofinho, podia ter no whatsapp né Mas, e eu falo no whatsapp, confira o grupo que vai tá aí na descrição E gente, bora lá né, e olha que maravilha, jogar sem lag, gravar sem lag, olha Então vamos lá, e gente, já vai deixando o seu like, like, likezinho, like pandástico, yeah Gente, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas eu acho que a gente vai ter chegado já a 600 inscritos Sério, porque agora, antes de eu gravar aqui eu vi, tava em 590 Sério, eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo E gente, eu tô com uns probleminha aqui no meu pc, que tipo assim né, ele tá desligando sozinho toda hora Olha esses pandinhos E tipo, ele desliga toda hora sozinho, e eu não sei, tá meio difícil isso pra gravar, sabe Mas, eu vou resolver isto, então bora lá Fase 4 Uh, ó gente, ó aqui ó, tô pedindo pra você deixar o seu like Olha aqui esses polares, que fofinhos E aqui, eu acho que é o portal né, eu sei, eu já joguei esse mapa Só que as últimas vezes que eu gravei, deu muito ruim Então, eu espero que essa vez deixe, opa, dê certo E olha isso aqui, eu adoro a combinação de rosa com marrom, sei lá E agora, é por onde? Ah tá, é por aqui eu acho Uh, passei Olha, olha que maravilha jogar assim, travação gente, isso é E gente, eu tô muito feliz, muito feliz, muito obrigada a todos que estão inscritos E compartilha o canal aí pra todos seus amigos Opa, ela anda sozinha as vezes, né Normal, normal E compartilha aí o canal, né, e etc, etc Isso aqui são ursos, bears, bears Só que eles são normais Gente, qual vocês preferem, urso polar ou urso normal ou panda? Eu gosto de urso polar, porque sei lá Aqui temos dificuldades Dificuldades? Mas eu consigo, eu acho, passar desse aqui Ó, você tem que clicar com o mouse e um clique bem baixinho, ó Mas também não tanto, que senão você vai morrer na frente da bandeira Que nem acabou de acontecer E gente, comenta aí o que vocês querem que eu grava Se vocês querem, recomendam algum mapa aí De Kogama, de Roblox Que eu vou tá gravando pra vocês O que eu quero mais é que vocês se divirtam aqui no meu canal Então, bora Uh, consegui Essas fumacinhas, essa fumacinha aqui também é torta, assim, só pra constar E esse aqui, vamos pegar ali Vamos pegar ali o mutante Oxi Vocês viram eu não morri? Oxi Oxi Ok Aqui temos uns cookies Ai, adoro cookie Pra quem não sabe, gente Eu tenho um FC no Twitter Que é FCCookieDadinha Que é voltado pros dois marmotas Então, se você gosta deles E quer saber todas as informações Me siga lá E etc E obrigada Um beijo a toda a sociedade Gente Gente, eu quero que vocês mandem Opa Deixa eu tirar meu celular daqui Que tá vibrando Podem comentar aí nos comentários Comentar nos comentários Com a hashtag NatashaResponde2 Que eu vou tá respondendo todos vocês Boles Boles de morango Eu não gosto de bolo de morango Seriamente Só que quando é bolo de morango Com chocolate Daí fica bom Ah, chocolate Que barra madeira, né Aquilo ali é um chocolate Meu Deus do céu Só que tá ficando muito bom É um chocolate É uma base de chocolate Eu não consigo fazer esse treino Com o Gama Sério Eu jogo desde 2014 Não consigo Ai meu Deus E gente, dia 25 desse mês Eu faço 3 anos Que eu jogo com o Gama Jesus Aqui ó Parkour, parkour Vamos pular em cima do parkour Ó, vamos pular no parkour Tá, eu sei Foi péssima a piada Que eu até caí Nossa, eu passei por dentro do O Eu faço umas coisas impossíveis Às vezes, né Às vezes O problema desse gravador, gente Que eu não tô encontrando uma forma De gravar com pessoas novas Tipo, tipo Não sei Não sei explicar Tipo, junto com outras pessoas Eu não consigo gravar E... Porque ele não grava o som do sistema Que é o que eu uso sempre Assim Mas, gente Vamos pulando aqui Ai, que susto Olha um donut Donut É um unicórnio Eu não sei pronunciar, né Mas, ok E vamos pulando aqui Nossa, pelo visto Eu fui trollada Gente Eu vou ver aqui Quantos minutos de gravação Temos aqui 6 minutos Tá Porque esse aqui Não mostra Um... Tipo Ele não mostra Ai, meu Deus Fui trollada de novo Ele não mostra Os minutos de gravação Meu Deus Tem que abrir um negocinho Então Vamos pulando Vamos pulando Motivo da vida Pular Pular Ai, meu Deus Tem uns troll aqui Muito louco Eu quero pular Ali Não dá, né Tipo Programado Pra você pular Aqui Aqui É É, pelo visto O jogo não quer Que eu faça isso Ahn Gente Ahn O que que eu ia pedir Ah tá Pra se inscreverem Aqui no canal E ativar o sininho O sininho é muito importante Sério O Youtube Tá muito burlado Esses dias Eu tava vendo E tipo Num vídeo que chegou Eu Tipo Tinha Apareceu que chegou Só que eu fui no canal E não chegou Então Eu não sei E o bug O que é um labirinto Um labirinto Vamos no labirinto Eu vou pelo lugar mais óbvio Sério Eu não sei Onde é que é Eu vou seguir aqui Né Ahn Ae Fácil Aqui temos o plano B Né Caso você não consiga Mas esse aqui é bem easy Bem easy Natasha Que você morre E gente Como vão vocês Eu não sei Por que eu tô falando isso É porque eu acho Que eu tô em live Mas não tô em live Gente Ative a notificação Também Por causa que eu faço Várias lives aqui Quase todo dia Então né Meu deus Isso aqui é easy demais Pra eu tá morrendo Quem não sabe o que é easy É fácil Então né Meu deus Como é que eu vou fazer isso aqui Meu deus Eu acho que lá é o final Eu só acho Mas gente Eu acho que não vai dar de eu passar Tudo isso aqui O vídeo vai ficar muito longo Mas nós vamos passar Isso aqui Quase Esse barco parece muito grande Muito, muito, muito Nossa Esse aqui é difícil Hashtag Eu tô vendo o final Eu vi um panda Eu vi um panda Eu vi um panda lá Gente Vocês viram panda Quase Quase Bateu a minha cabeça Mas E gente Desculpa se o áudio Tiver tipo Muito Tipo uns ventos Assim É que eu Nossa Natasha Que burra Eu não tenho como saber Como é que tá Então né Sorry I am sorry Meu deus Tá difícil aqui Nossa Bati Mas eu Gente Eu vou passar disso aqui Eu já volto Voltando aqui Né galera E eu consigo Passar 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 Olha lá Não fico olhando Natasha Não Você vai Olha o pirulito de bangal Sério Meu sonho É comer Um desses aqui Que tipo É muito coisa Dos Estados Unidos Só que eu nunca comi Tipo O original Assim Ai com chocolate Isso aqui deve ser Eu não sei se isso aqui É tipo um pirulito Comentem aí Se vocês já comeram E Tipo Mas eu queria comer Nos Estados Unidos Né Local apropriado E será que é um Tipo um pirulito Ou será que Tipo uma massa Is the question Mas Sério Parece que Dá vontade De comer Com chocolate Assim Nossa E eu Estou sentindo Que eu vou Ficar presa Nessa fase Infinitamente Gente Se eu não Passar agora Eu vou pausar Sério Calma 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 Já volto Passei Finalmente Passei Gente Finalmente E eu estou vendo O final Estou vendo A bandeira Olha essa neve Que bonitinha Asterisco Asterisco É asterisco Isso aqui Não sei Gente Antes de eu pegar A bandeira Não se esquece Do like Olha essa pizza Que fofinha Por que que tem Bandeira Colorida Só para constar Atualização Olha que fofinho Gente Olha que fofinho E vamos ganhar Eu quero pegar Essa bandeira Azul Aqui Porque Ah não Esquece Uou Nós temos Um vencedor Gente Obrigada Se você assistiu O vídeo E olha Que bonitinho Não esqueça De compartilhar E Comentar Comentar Comenta 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 Um super beijão A todos E até o próximo vídeo Tchau Fui Beijão Tchau